Fala, João Kleber! E aí, João? Beleza, beleza? Futebol de praia. Será que o João já jogou? Sei não, mas não tem coisa melhor, viu, João? Quer aprender? Aperta o play. Vem com a gente, hein? Ah, moleque! Tenta aí, pessoal, só brincar aqui. Beleza? Aê, molecote, vamos ver se você bate bola mesmo. Ó. Ah. Ah, pega lá, pega lá. Você é zoado, hein, mano? Ai. Perdão. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Perda a perna de pau ali. Desculpa aí. Perda a perna de pau. Desculpa aí. Ó, aqui, ó. Desculpa aí, viu? Aqui, ó. Aí, hein? Ai, caramba. Calma. Perdão, desculpa. Pera aí, irmão. Calma aí, calma aí. Calma aí, irmão. Calma aí. Tá bom, beleza. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Perdão. Pode pagar a outra. Eu pago, mano. Eu pago. Vai, vai, vai. Calma. Deixa ele pegar lá a bola. Desculpa. Ô, calma. Eu pago o suco. Então pode pagar, que eu quero o outro. Beleza. Caramba. Vai, vai, vai. Foi mal. Desculpa aí, tá? Não, fica com a bola, então. Meu trouxa. Vê se você tá bonzinho, hein, mano. Na manhã. Só toquinho primeiro, só pra aquecer. Aí, no chão, mano. Maluco todo duro, mano. Já não tô lá, mano. Solta, mano. Aí, aí. Aí, aí. Você viu? Você é louco. Você sai fácil? Olha lá, vai buscar lá, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caramba, mano. Desculpa aí. Tá ruim, hein? Aí, ó. Jogar por cima, hein? Toma, tá belo, hein? Porra, mano. Pera aí, chapão, mano. Pera, pera. Calma, calma. Calma aí, mano. Sem querer aí, mano. Sem querer, sem querer. Desculpa aí. Eu sei. Calma. Olha lá. Calma aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Mano, eu tô brincando aí, tio. Se liga, eu tô nervoso. Pera aí, mano. Calma. Ah, maluco. O maluco, o maluco, o maluco, o maluco, o maluco aí.